O benefício socioeconômico é um direito de todo aluno da UFSM em situação de vulnerabilidade social. Na universidade, os estudantes com benefício têm direito à moradia gratuita na casa do estudante universitário, alimentação subsidiada em 80% em todas as refeições do restaurante universitário e subsídio de 50% nos transportes coletivos urbanos. Alguns fatores indeferem o benefício socioeconômico. Possuir renda familiar per capita superior a R$ 750,00, o não preenchimento das informações básicas referentes ao grupo familiar no formulário eletrônico, a não entrega da documentação comprobatória, a omissão ou falsidade de informações e o grupo familiar possuir situação patrimonial incompatível com a vulnerabilidade social. Para solicitar o benefício socioeconômico, o aluno deverá agendar uma entrevista no site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. A solicitação estará disponível durante todo o ano letivo. Gregório Mascarenhas, para a cobertura TV Campus Vestibular 2012. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho